Com 94 anos, Dona Ariene não descuida do quintal. Ela faz questão de olhar as plantas e não gosta nem de ouvir a palavra dengue. Tem medo. Eu tenho medo. E é graças a esse cuidado que ela e o filho são privilegiados. Ninguém pegou a doença. Aqui em casa não, aqui nunca tivemos. Já tivemos parentes mais fora que moram em outro setor, daqui nunca tivemos não. É, mas essa é uma grande exceção. A maioria faz justamente o contrário. Deixa o mosquito da dengue se reproduzir livre, leve e solto. O índice de infestação tolerável é de menos 1%. Só que nos 100 bairros que os agentes fizeram visitas nesse mês de dezembro, esse índice encontrado foi três vezes maior do que o aceitável. Quer ver só o ranking de onde mais se tem encontrado larva do mosquito da dengue? Vaso sanitário, ralinho de banheiro, potes, garrafas, tampinhas, materiais reciclados espalhados no quintal. Lona, balde que o pessoal usa para parar a água da chuva. E bebedouro de animais que o povo só joga a água fora e põe outra no lugar sem lavar. O que está faltando é a parte da população nos ajudar. Não esperar só o poder público ou os agentes de endemias chegar e fazer orientação e eliminar esses criadores. Agora, os 300 agentes estão no setor Fim Social e no Morada do Sol na região noroeste, onde ficam até sexta. Nós vamos fazer 13 mil imóveis em dois dias. E visitando todos os imóveis, Vistoriano, Calhas, Caixa d'Água. Nós vamos estar com a fiscalização também. Se necessário for multar, nós vamos multar. Nós estamos com a parceria com as imobiliárias, onde vão ser abertas todos aqueles imóveis que estão para vender ou para alugar. Na semana que vem, terá um levantamento para ver como está a situação dos bairros da cidade. E aí, ver quais precisam de mais visitas. O que tem muita gente precisando mesmo é ganhar uma bronca, igual a que a dona Ariene deu em um dos filhos, que está enrolando para arroçar o quintal dela. Mãe, eu estou lerdo, nunca vim limpar o quintal da senhora. Eu digo, essa vergonha é isso, que você trata e não cumpre. Aí ele pega a rir.